Quais os principais sintomas de um câncer de próstata? O câncer de próstata inicialmente é assintomático, portanto é necessário que se faça exames preventivos. Dessa forma, o homem, de maneira a não sentir nada, deve rotineiramente frequentar o médico urologista para que antes que sinta sintomas, realize-se o diagnóstico. Qual o tratamento mais indicado? O tratamento vai depender muito do estadiamento do câncer. Então, após o diagnóstico do câncer, é necessário estadiá-lo. Isso é, identificar se ele está somente localizado na próstata, se ele já está mais avançado ou sistêmico, espalhado para o corpo. A depender de cada estadio, será indicado um melhor tratamento. Nos iniciais, que é o nosso objetivo, fazer mais diagnósticos iniciais, pode ser indicado tanto a cirurgia para retirada da próstata, quanto a radioterapia, que terão diferentes indicações e diferentes ressalvas que devem ser discutidas caso a caso com o urologista. O câncer de próstata é mais comum em qual faixa etária? O câncer de próstata, ele começa a aparecer no homem a partir, em média, dos 50 anos de idade, mas ele pode acontecer antes em populações específicas, chegando ao seu pico em torno dos 65, 70 anos de idade. E após, ele a passa a declinar com casos menos graves após os 80 anos de idade. Tem algum fator desencadeante? Hoje, a gente não consegue identificar um fator externo claramente desencadeante da doença. Seriam associações entre fatores genéticos e hereditários, isso é, fatores pessoais de cada um. Quais são os exames preventivos? O exame preventivo parte-se do exame de sangue, chamado PSA, e do toque de próstata, que faz parte do exame físico. E do toque de próstata, que faz parte do exame de sangue, e do toque de próstata, que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, e do que faz parte do exame de sangue, Obrigado.